Olá, sejam bem-vindos à Luz Câmera Arte. Estou aqui com Emiron Gouveia de Deus, meu querido amigo, gerente do laboratório do curso de comunicação da UESC. E hoje eu nem comecei o programa com cena de abertura, porque a gente vai passar três curtas-metragens produzidos pela UESC. A gente também vai falar sobre esses filmes, falar sobre essas produções que são feitas aqui na nossa terra, falar onde você pode assistir. Emiron está com um projeto muito bacana. Emiron é cheio dos projetos, né? O Homem do Cine Clube, já teve o Cine Clube É que o Reis, lá em Liels, não era? Que acontecia ali na Casa dos Artistas. Depois foi para a tenda. Depois foi para a tenda. Exatamente. Estive nos dois. Exibindo os dois. Depois, durante uns dois anos, você vinha exibir aqui em Itabuna, era o Cine Clube É que o Reis... Não, Mário Guzmão. Mário Guzmão, perdão, estou trocando. É que o Reis em Liels, Mário Guzmão aqui na Sala Zélia Lessa. Exatamente. Que eu acho que está até fechada a Sala Zélia Lessa. Nunca mais eu vi nenhuma programação lá. Não sei como é que está. Não sabe como também... Itabuna está triste, porque o nosso centro de Cultura está com a sala principal, né? O teatro interditado. E aí, assim, a gente já não pode produzir também porque não tem como escoar essa produção. E tem uma galera boa saindo da pós da UESC de gestão cultural e com muitas ideias e a gente precisa de espaços e formação de plateia. Eu digo que um dos problemas daqui, Mirão, da nossa região, é porque a gente produz, 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 produz e a gente não tem essa preocupação com a formação de plateia, com quem vai assistir, com esse trabalho de educar a nossa população para consumir esse produto que a gente produz. Eu já assisti peças de teatro no Centro de Cultura, que tinha ali 22 pessoas no elenco e tinha 10 pessoas assistindo. São problemas sérios na região. Então, peraí, pelo amor de Deus. Leva pelo menos o pai e a mãe, cada um. É um problema sério na nossa região. É um problema muito sério isso. E acho que essa coisa da formação de plateia tem que ser pensado. Tem que ser pensado, tem que ser trabalhado. Tem que ser um jeito de atrair esse público. Eu, assim, quando eu vou exibir, quando eu vou fazer alguma coisa, eu preciso de um mês com antecedência. Se me chamar Raquel, faça, semana que vem eu não faço. Porque eu sei que esse trabalho de divulgação, de ir aos lugares, ir às escolas, chamar as pessoas, é muito importante. E a gente vai exibir para as cadeiras vazias. Eu acho que acontece, tem que acontecer, você tem que levar as coisas onde as pessoas estão. Estão. Que as pessoas saiam e venham assistir. É, se esperar isso, entendeu? Foi muito interessante o que você falou do projeto que está acontecendo lá no... Que é o atual, né? O atual. Você está levando o cinema. Exato. São produtos feitos pela UESC. E até às vezes fora também. Que ele tira desse ambiente acadêmico, também fora, né? É. Outra produção. Então, você tem um produto independente e posso te mandar para exibir. Exatamente. E aí, ele tira desse ambiente acadêmico e está exibindo no Salobrinho. Vamos mudar o nome do projeto, gente? É. Cinema com cota. Falei, como é cinema com cota, né? A gente já pensando que era na reserva. Exato, é. Não, gente. É porque esses filmes são exibidos num bar. Lá no Salobrinho. Bar da cota. Que o nome do dono do bar é? A dona. A dona. Ah, é dona cota. Beijo, dona cota. Ó. Sobe que tem um quibe maravilhoso lá. E Miró já fez a propaganda desse quibe. E não paga nada para entrar. Não paga nada para entrar. Tá? É totalmente gratuito. Portas abertas. É só chegar lá e assistir o filme. Sentar e assistir o filme. Se quiser consumir alguma coisa... Pode consumir. É por conta também, né? Para ir lá beber de graça, não. E... Ah. E o mais interessante é que, assim, um grupo de amigos tiveram muita ideia. Começamos a assistir os filmes e as pessoas começaram a entender o que é um cineclube. Então tem... Além do pessoal da comunidade, tem alunos de medicina, alunos de biomedicina, de direito, de matemática. Mas a comunidade também abraçou. A comunidade também. Entendeu? Fica na janela, fica na porta. Acontece que dia? Quinta-feira a cada 15 dias. Quinta-feira a cada 15 dias. Que é para ficar com gostinho de quero mais, né? E horário? É... 19h30. 19h30. Bom, que todo mundo já saiu do trabalho. Quem podia ir em casa também, já tomar um banhozinho para chegar cheiroso, já pode. Exatamente. Onde é, mais ou menos, esse bar da Costa? É uma rua paralela à pista. Ah, logo na entrada, né? Paralela à pista, logo depois da praça. Chegar na praça é só perguntar. Perguntar ali. Onde é o Batacota, onde é o Cine Clube. Cinema com cota. E... Ahn... E assim... Essa ideia foi sua? Foi. Eu convidei. O primeiro ia passar um... Me deu vontade de passar um filme lá e eu convidei. As pessoas gostaram e entenderam que eles não conheciam esse formato de Cine Clube, que é essa discussão do filme após a exibição, entendeu? Isso. Então eles se empolgaram com isso e começaram a querer mais. Mas inicialmente nós iríamos fazer uma vez por mês. Já foi exigido fazer a cada 15 dias. E daqui a pouco vão pedir para fazer semanalmente. Eu não sei. Talvez sim, talvez não. Mas eu acho que 15 dias é um tempo bom. Dá para degustar bastante. Então, gratuito. Com exceção do próximo... Eu posso contar uma novidade aqui? Com exceção da próxima quinta-feira, que não será filme. Será um stand-up. Ah, vai ser stand-up. É um stand-up de uma aluna de ciência da computação, que é cega e que é um doce de pessoa. É o maior prazer em conhecê-la. Certo, olha. Então faz o seguinte, quando a gente fala próxima quinta-feira, talvez quem esteja em casa fique meio perdido. Deixa seu telefone, Mirão, para quem quiser informações sobre essa exibição. Pois é. Já divulga logo também, para possíveis noivas interessadas. É 73, né? 9153-6409. Esse é o WhatsApp. 9153-6409. Então pode perguntar qual filme vai ser exibido essa semana. Exato. Ele não me autorizou não, tá? Eu que estou aqui de ousada. Qual filme vai ser exibido? Stand-up. Quem tiver dúvida em relação a data, horário, onde fica, já pega essas informações pessoalmente para o nosso querido Emiron. Então são filmes produzidos pela UESC e por amigas, produções independentes e egressos do curso, que continuam aí produzindo coisa boa. Exatamente. Rafa, a gente tem tempo agora no primeiro bloco para passar um dos filmes. Ok, o primeiro filme que a gente vai passar é um curta de 5 a 6 minutinhos, né? Se chama Uma Animação, acho bacana. Foi TCC de um grupo de alunos. Isso, direção de... Bruno Rocha. Bruno Rocha. E Kaline. 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 Vocês vão ver no crédito. A gente veio sem papel nenhum, né? A gente veio para esse bate-papo. A gente não trouxe pesca nenhuma. É bem real. Mas vai ter no crédito. Então, a minha escola... Não, meu colégio contra o diretor. Pode soltar, Rafa. Não, meu colégio contra o diretor. 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 Primeiro dia de aula A gente recebeu a notícia que a professora Norma, nossa antiga diretora, não trabalhava mais lá Já tava na hora, né? Um diretor novo seria perfeito Mas não foi isso que aconteceu Não pode! Não pode! Não pode! O novo diretor era pior que a professora Norma Cara, ele decidiu que a gente não podia fazer nada Proibido videogame, proibido chocolate, proibido risadas, proibido roupas coloridas demais Bem, essa parte até eu concordo Mas cara, isso já é abuso de poder Ele tá proibindo tudo, até na hora do recreio Nossa, olha quem tá chegando ali, Zeca É a Bia, cara Ela fica mais linda cada ano Vejo que nada vai fazer você esquecer agora Tudo outra vez O tempo para Quando estou ao lado teu E assim me sinto bem melhor Olá, querida Tudo bem com você? Sabia que nessa escola É proibido andar em câmera lenta Com música romântica de fundo? Não Como é possível existir uma regra pra isso? E como eu ia saber? Está escrito na página 18 No novo livro de regras da escola Pois bem É proibido falar ao celular também Eu vou ter que confiscá-lo Esses pirralhos estão fazendo tudo que eu mando Eu queria ter filmado a cara daquela menina Eu não sabia Como pode ter uma regra para isso? O pior é que Eles são meus brinquedinhos Eles não perdem por esperar pelo meu plano de dominação Que está só começando Primeiro o colégio Depois a cidade O país E finalmente O mundo Atenção pessoal Atenção Eu convoquei essa reunião Porque o clima aqui no colégio está tenso Ele faz tudo isso com a gente Só por curtição O colégio não presta mais Não Eu não vou perdoar Vou xingar muito no Twitter hoje Muito Sério Nem Twitter eu posso usar Porque confiscou meu smartphone E ainda bloqueou todos os sites legais dos computadores da escola Acho melhor chamar nossos pais Mas eles nunca vão acreditar em nós Isso não vai ficar assim Se a gente se juntar Nós podemos acabar com a tirania desse maluco O plano é o seguinte Olá Sr. Claus Vejo que gosto de dar uma de malvadão Não é mesmo? Acha isso divertido não é? Mas esquece que pode existir gente muito mais malvada do que você Pelo visto gosta de joguinhos Não é mesmo diretor? Que tal jogarmos um desses jogos mortais agora? Que bacana! No meu colégio contra o diretor Eu gostei muito, né? É proibido andar em câmera lenta com música romântica de fundo Onde é que tá essa regra? Aqui! Meu Deus, como é que foi feito esse filme? Então, esses três alunos que passaram no crédito foram... Foi o TCC deles Mas é desenhado? Desenhado! Só que assim, hoje eles vai desenhando quadro a quadro Gente, cada movimento desse Se o boneco faz assim, assim é um desenho Assim é outro, se levanta a mão é outro Exatamente! Pra fazer um segundo são 24 quadros Exatamente! Técnica de stop motion Só que... Exatamente! No desenho Isso dá um trabalho tão grande Muito trabalho E a dublagem, né? E a dublagem também E a risada de Osvaldo Osvaldo! Ficou muito bom! Muito bom! Esse foi o primeiro curto A gente tem mais um curto Pra passar no segundo bloco E outro pra passar no terceiro e quarto bloco E a gente vai sabendo também como é que estão Essas produções da UESC Produções aqui da nossa região Da nossa terra Então não saia daí Porque daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco Do Luiz Câmera Art Chegamos ao segundo bloco do Luiz Câmera Art Estamos falando sobre os curtas-metragens Produzidos aqui na Realdeão De forma independente Muitas vezes sem apoio A gente que é apaixonado mesmo por fazer cinema Mas me conto em relação à produção da UESC Hoje quase todo mundo já tem uma câmera, né? Como é que estão essas produções? São feitas com as câmeras da UESC As pessoas já têm suas DSLRs Na minha época a câmera era uma coisa complicadíssima Caríssima Meu TCC foi todo feito com equipamento da UESC Exatamente! Alguns alunos ainda utilizam todos os equipamentos Os equipamentos da UESC Câmera, os cinegrafistas, os editores e tal Mas aqueles que têm DSLR não têm equipamento de captação de som E não têm equipamento de iluminação externa Então a gente facilita esses equipamentos para eles E eles com a DSLR deles, eles gravam Eles mesmos às vezes são cinegrafistas Capta as imagens Justamente! O segundo curta, deixa eu só ler a sinopse aqui São os diabos de Gilton Vamos falar quem é Gilton Tomás? Gilton Tomás é um cordelista da Edireus Que escreve, vive de vender cordel De escrever e vender cordel E tem um diabo em cada... É, em cada... Em cada cordel dele Em cada cordel dele Ele sempre dá um jeito de colocar o diabo nos cordéis E os alunos tiverem a ideia de fazer os diabos de Gilton Os diabos de Gilton, eu adoro o nome E aí, esse videoarte, ele é baseado nos cordéis O Homem que Enganou o Diabo com o Bicho Mulher Que virou filme, né? A gente tem um filme, se eu não me engano O Homem que Enganou o Diabo Eu posso estar trocando as bolas Esse foi escrito pelo próprio Gilton Ah, então pode ser um título parecido Exatamente Me enganei E também, Carta de Satanás a um Pastor A direção desse vídeo É de Nínive, Leão Duração sete minutinhos Vamos assistir E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É o homem que desafiou o diabo, tá? Esse é o filme. É um filme de 2007, dirigido por Moacigóes. E aí no elenco a gente tem Marcos Palmeira, Fernanda Paz Leme, Lívia Falcão, Flávia Alessandra. Flávia Alessandra tá linda nesse filme, gente. Então a diferença, esse cordel de Lhéus é o homem que enganou o diabo. Os diabos de Gilton é o nome do filme. É, baseado nesse cordel. O homem que enganou o diabo. E o nome do filme é o homem que desafiou o diabo. É só o verbo que muda. Acho que é o nome tão familiar. E que não é o primeiro filme produzido na UESC baseado em cordel. Em cordel, é verdade. Já teve a mulher que matou o marido, né? Que comeu assado. E teve um outro de... Teve um baseado. É, já teve, já teve sim. A literatura de cordel é tão rica. Exatamente. Ela é tão característica da nossa região. Olha, a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco. Onde você vai falar um pouquinho da sua carreira de ator. Bora falar sobre os filmes. Vamos falar. Coleção Invisível. Os longas, né? E a finada mãe da madame. Recentemente passou no canal Brasil. Daqui a pouco a gente fala no terceiro bloco. Não sai daí porque tem outro curto também. Esse curto é um pouquinho mais longo. 13 minutos. A gente vai dividir entre o terceiro e quarto bloco. Mas não sai daí porque a gente volta rapidinho. Chegamos ao terceiro bloco do programa. E Miriam vai falar um pouquinho sobre a experiência dele de participar de dois longas metragens. Um foi Coleção Invisível. Você esteve aqui, não foi quando... Aqui na época do Bem Viver. Bem Viver. Eu lembro que ainda apresentava em pé na época ainda do meu querido Miguel, Miguel Lima. E aí você falou um pouquinho sobre o... A Coleção Invisível. Sobre a Coleção Invisível. Você contrassenou com a atriz principal. Qual era o nome dela? Ludmilla. Ludmilla. Foi Ludmilla alguma coisa. Viu? Mas assista a Coleção Invisível. Ela está ótima. Aliás, é um filme muito bonito. E o Pednei Brissa também. É, o Vladimir Brissa. Que também está sensacional. Eu adoro ele como ator. Acho que ele transmite uma verdade e uma humildade. Não sei explicar. Não é uma coisa assim que ele ostenta o talento dele. É um talento honesto, verdadeiro. Adoro ele. E o filme traz uma história tão bonita. Tão bonita. Uma história que envolve a região do cacau. E o último filme do nosso querido Valmor Chagas. A gente tem que registrar também. Que foi o último filme de... Com a direção esplêndida de Bernatal. De Bernatal. O Bernatal esteve aqui na época também. Eu gravei com o Bernat. Aliás, o convite para o Bernat voltar já foi feito. O Emiron vai até transmitir também. Porque o outro longa, o segundo longa de Bernat foi a comédia. A comédia. A final da mãe da madame. Foi gravado todo em Salvador? Todo em Salvador. Todo em Salvador. Todo em Salvador. Foi gravado em janeiro de 2016. O mês todo gravado. Você ficou quanto tempo lá em Salvador? Eu ia aos finais de semana. Todos os finais de semana eu ia para Salvador gravar. E seu personagem? Meu personagem... Maravilhoso. Eu fiz um morador de rua. Não vou contar muita coisa. Ah, não. Um morador de rua. Um morador de rua. Que assim, foi muito prazeroso fazer. Foi muito bacana ver. E só assistindo o filme vocês entenderem. Eu vi o trailer. O trailer já é engraçado. Eu acho que o filme também é. O Bernat conseguiu fazer uma adaptação de uma peça de teatro dos anos 20. Na França. E adaptar para Salvador dos anos 70. Para Salvador. E ficou maravilhoso. E ficou maravilhoso. A sotaque. Exato. Tudo que é possível. A direção de arte maravilhosa. E o elenco também, né? Quem é que está no elenco? O pessoal de Salvador do Teatro de Salvador. O pessoal que faz estandar. O pessoal que faz comédia em Salvador. Rafael Medrado. Ele aproveitou os talentos da terra. Mas tem atores também, né? A nível nacional. De fora só veio aquela menina da Globo. Eu lembro. Daqui a pouco eu pesquiso. Daqui a pouco eu pesquiso. Foi a única que veio de fora do ESP. Tem uma global. Só ela que teve a participação especial. E o restante foi tudo. O elenco todo baiano. Recentemente foi exibido no Canal Brasil. Canal Brasil. Ah. Passou no cinema em Salvador. E passou no... O ano passado nós passamos... Exibimos ele lá na UESC. E acho que é por isso que eu tenho uma vaga sempre nos filmes de Bernal. Que eu trago com a UESC. Não, gente. Olha, se você chama o Miron para atuar no filme seu. Você está automaticamente ganhando um divulgador de brinde. É por isso que todo mundo quer e mirou. E aí já fica o pedido também, tá? Para Bernal. Para a gente poder exibir a final da mãe da madame aqui na TV Itabona. Eu vou falar pessoalmente com o Bernal sobre essa exibição. Nosso terceiro, nosso terceiro curta. São vários clipes, né? São três clipes. Eu adorei a sinopse, ó, gente. É uma pesquisa acerca do melhor método para dirigir não atores. Eu adoro essas coisas que são naturais, né? Para dirigir não atores em vídeo de baixo orçamento. Que motivou a produção desses três videoclipes. Com o ousado trabalho de roteiro, fuga em três direções. Se monta em uma estrutura independente, mas assistido sequencialmente. Formando uma história mais completa. E aí quem dirige esse filme é nossa querida Mel Andrade. Bora passar o primeiro clipe, Rafa? A gente não vai passar o filme todo, não. A gente vai passar só o primeiro clipe. Pode soltar. Deixa eu olhar. Nem vem com essa carta na manga. Eu não acredito em você. O amor é um jogo covarde. Eu não tô afim de perder. Nem vem com essa pose de rei. Sua cara já não me convence. Pois sei que é por uma outra dama Que você já não me ama e mente. Não vou ficar feito dois de paus Esperando você decidir. Agora que sou a rainha de copas Não fico mais aqui Nem vem com essa carta na manga. Eu não acredito em você. O amor é um jogo covarde. E eu não tô afim de perder. Nem vem com essa pose de rei. Sua cara já não me convence. Pois sei que é por uma outra dama Que você já não me ama e mente. Não vou ficar feito dois de paus Esperando você decidir. Agora que sou a rainha de copas Agora que sou a rainha de copas Não fico mais aqui Não vou ficar feito dois de paus Esperando você decidir. Agora que sou a rainha de copas Não fico mais aqui Não fico mais aqui Tem umas imagens lá, não? Bom, esse foi o primeiro clipe De Fuga em Três Direções Daqui a pouco a gente vai ver Os outros dois clipes O Rafa, eu vou fazer esse bloco Um pouquinho menor Para a gente poder fazer o quarto maior Porque o Mirão vai falar Sobre a trajetória do teatro em Itabuna E o Mirão começou a fazer teatro aqui Na década de 40 Tô brincando Mas a gente vai falar um pouquinho Sobre a carreira dele Sobre os grandes nomes do teatro E o Mirão é da época De Carlos Betão De Alto Baixo Não vou contar mais não, viu? Então a gente vai para o intervalo rapidinho E no quarto bloco A gente volta para falar um pouquinho Sobre o teatro em Itabuna E para passar o restante Desse filme Fuga em Três Direções De Mel Andrade Fica comigo Porque a gente volta No minutinho Chegamos ao último bloco do programa Daqui a pouquinho você vai continuar assistindo Fuga em Três Direções Nós vamos conhecer um pouquinho Da trajetória de Mirão Gouveia Que tanto tem feito pela cultura Pelas produções Teatrais e audiovisuais Aqui da região Você é de Itapitanga Itapitanga Era você que estava lá Correndo nu Pelos matos de Itapitanga Gente, o Mirão tem uma foto Criança nu Todo mês de outubro Ele posta Quem quiser ver nudes De Mirão Em outubro Procura o Facebook dele Mirão Gouveia Que você vai ver um bebê Fazendo nudes Nudes Você veio pra Itapitanga Com que idade, Mirão? Cinco anos de idade Ah, veio pequenininho Com cinco anos Vim pra Itapitanga E morei eternamente A meia em Itapitanga Não chegou a ir morar em outros lugares? Saia e voltava Saia e voltava Mas o maior tempo em Itapitanga E você começou a fazer teatro Com que idade? Então Colégio e igreja A gente sempre começa muito cedo E agora Do teatro mesmo Assim com direção Foi em 80 Com Aldo Baços No O primeiro grupo de teatro Que ele fundou aqui Que era o Grupo Teatral Itabonense O GTI Grupo Teatral Itabonense O GTI Aldo que era o diretor do grupo E aí Quem estava nesse grupo? Vamos lá Início da década de 80 Exato Além de mim Tinha Carlos Betão Carlos Betão Tinha Alba Cristina Alba Cristina Tinha Leila Chalub Alba mora no Banco da Vitória Não é isso? Eva Lima Eva Lima Juscelino Prata Alguns desses Se perderam Mudaram Tinha Marcos Alguma coisa A primeira montagem de aulas Na região Que trabalhou todo esse pessoal Foi por Futeu Fantasminha Uma peça infantil Que ficou em cartaz Uns Quase dois anos Aqui na região É isso que eu não entendo As pessoas ensaiam meses Uma peça de teatro Aqui em Itabuna E aí Exibe uma vez Duas ou três No máximo E para Gente É É muito interessante É Dê tanto trabalho Para preparar Eu acho que Quando termina os ensaios A pessoa já está tão cansada Mas Futeu Ficou dois anos Quase dois anos Em cartaz E não foi só em Itabuna Itabuna Viajava A região toda Nós viajamos Dava para ganhar dinheiro Com o teatro nessa época Em Miron? Não Não? Não Era só por prazer Gente Vivia como? Vivia o que? Água do Rio Cachoeira E comia vento? Como era isso? Ganhava de outro jeito De outro jeito Fazendo bico aqui Fazendo bico E trabalhar A melhor coisa que tinha Era trabalhar de vendedor Porque vendedor Você podia flexibilizar Seu horário Seu horário E correr Então vendia consórcio Vendia Vendia tudo Para poder correr E ir para o teatro É coisa de quem ama mesmo De quem tem paixão Exatamente Agora assim Nessa época O teatro de Itabuna Pelos relatos que eu ouço Era muito efervescente Tinha plateia Não era? As pessoas tinham o hábito E depois O pessoal do Grupo Macuco Se aproximou Então muitos trabalhos Foram feitos em parceria Em parceria Dos dois grupos Entendeu? Zé Delmo Ramon Vani Marcelo O pessoal do Grupo de Arte Macuco Macuco Se aproximando O Delmo é dessa época Dessa época Ramon Vani Eu lembro de uma experiência Muito boa Que foi um texto De Zé Delmo Casamento de Catumbira Com o Sr. Fulô Que ele acontecia Andando na cidade A peça toda acontecia Andando pelas ruas da cidade E a peça acontecendo Que bacana E as pessoas interagiam E as pessoas interagiam Outro dia eu estava conversando com o Delmo Ele disse que ainda tem esse texto E o Teatrinho ABC O Teatrinho ABC Onde era o... O Teatrinho ABC Já estava em ruínas Já estava em ruínas Era na praça... Na praça Camacã Camacã, exato E tinha um outro O Tei Que era aqui Perto do Colégio de Meã Que era o Teatro Estudantil Itabonense O Tei Que estava também abandonado Depois nós fizemos um movimento Eu, Betão Hélio Pitanga Juscelino Prata Juntamos um grupo Cristóvão Cordier E conseguimos Uma autorização de Dona Amélia Amélia Amado Para usar o espaço E fizemos uma parceria Com a construtora Ela mudou o telhado E tal E nós começamos A nos apresentar lá E isso virou cinema também E por muito tempo A Câmara de Desenvolvimento Cultural O nome era esse Câmara de Desenvolvimento Cultural E você é apaixonada pelo teatro Porque no teatro também Você tem uma recepção imediata Da plateia, né? Você tem um retorno imediato Exatamente É diferente Porque hoje a gente grava um filme A gente espera meses Meses para estrear o filme Para ter um feedback do público, né? Exato Agora sim, Raquel Hoje em dia eu prefiro fazer o cinema Porque imortaliza Não, e porque assim Sabe a repetição do ensaio do teatro É É exaustivo Exaustivo e coincidindo com minhas produções lá no trabalho Então fica muito sobrecarregado Último teatro que você fez Qual foi? Foi a Paixão, né? Você fez o teatro depois? Foi As Bacantes Ah, foi! Eu fui assistir na UESC Eu fiz a iluminação e atuei E atuou E atuou Foi Eu fui assistir, exibiu ali no gramado Aí a gente levou uma sacolinha plástica para sentar Exatamente Foi uma coisa bem... O TCC de Márcia Mascarenhas E Hans Miller Foi, ficou muito bom mesmo Como é que foi migrar do teatro para o audiovisual? Para a câmera ali focada no seu rosto? Então, quando eu fui para a UESC Eu tinha uns 10, 12 anos que eu não fazia nada de teatro Deixei para lá mesmo Fui cuidar da vida, criar família e isso tudo Fui para a universidade e conversando com os alunos Descobriram que eu tinha... Que você era te assinador E eu saí da televisão e detestava a câmera Eu não conseguia ficar na frente de uma câmera Trabalhei numa televisão por 9 anos E era sempre atrás das câmeras Quando foi para a UESC? Perdi o medo de câmera Perdi medo e aí... Se apaixonou e... Aí pronto E não sai mais Fico tranquilo Que coisa boa E aí ele também é gerente do laboratório Do curso de comunicação Dá um suporte bom para os alunos do curso de comunicação Eu acho que o curso de comunicação não seria a mesma coisa sem você, Mirão De verdade Não é só porque nós somos amigos Não, é porque eu fiquei 4 anos lá no curso de comunicação E eu via como você resolvia os problemas de uma forma muito prática Porque também instituição pública eu gosto de burocratizar É verdade E viabilizar tudo, né? E Mirão vai, resolve aqui, vai em tal lugar Pega ali, faz... Pega autorização Traz que eu resolvo e resolve e faz acontecer Quando você estava lá, eu não fazia isso Hoje já ministro a oficina, né? Já ministro a oficina Mas eu peguei uma oficina sua Num festival Numa semana de comunicação Uma de iluminação Foi Fui com o Chelinha É, bem-vindo Só que eu não posso ficar perto de Chelinha, não Porque a gente não consegue ficar calada perto uma da outra Se a gente tenta Eu acho que eu nunca chamei Chelinha para meditar Porque eu acho que a gente não consegue ficar Não consegue, né? Gente, Chelinha é uma queridíssima da UESC Acabou de terminar o doutorado na UFBA Está voltando para Itabuna Que bom E a gente está com o projeto aí, viu? De documentário, de voltar a produzir Correr atrás de apoio Olha, sonhos nós temos demais Só precisa viabilizar Vamos assistir o restante de Fuga em Três Direções Filme de Mel Andrade Produzido na UESC Pois isso Foi Veja só A lua já não tem mais cor A dor já não me traz horror Nem quem descoloriu E o verso Já nem me traz Mensagem flutuante ao cais Tem dias que te quero a mais Dedilho uma flor em acordes Só pra saber Se amar é querer E querer é saber E querer é saber Ver-te é tudo perder Veja só Veja só Teu colo já não é só meu Teus lábios transformam-se em ateus Se ao fitar meus olhos Escondes eu a um par Sangrou a tarde ao caso ao mar Vem dias como a lua Notou o instante imune enquanto Tanto encanto fez Meu pranto alegre Meu pranto alegre E desde então Os dias Já não é Um talvez Não é só meu pranto alegre 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 I guess I'm just a runway I guess I'm just a runway I guess I'm just a runway Just like Edward sees her hands Everything I thought she'd miss And go But if I try again, again So I can't keep even there I know How to fight How to survive Shut up my head I guess I'm just a runway 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 Os clipes de Fuga em Três Direções de Mel Andrade E Mirão, quero lhe agradecer a presença Já ficou um monte de convite feito aqui durante o programa Isso é porque Mirão conhece Deus e o mundo Então Mirão, além de voltar aqui também, vai trazer outras pessoas Com certeza Fica o convite para Ronald, para trazer Luzir de Antônio 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 Luzir de Antônio É um filme que tem uma fotografia linda Eu assisti no Cine Clube Mário Guzmão Eu assisti no Mário Guzmão E aí fizeram uma pergunta no final E aí eu ganhei o DVD Eu tenho o DVD de Luzir de Antônio E também nosso querido Disseu Que está produzindo, está dirigindo também Vou marcar para ele vir aqui Exatamente E vou, estava conversando com o Mirão aqui no intervalo Vou comparecer ao Cinema com Cota Para fazer uma gravação para vocês Para trazer aqui para o Luiz Câmera Arte Para comer aquele kibizinho também, né? Que ninguém é de ferro E já fica o convite para você voltar, meu querido Obrigada Você sabe que eu gosto de graça, né? Com certeza De você Desde você estando em débito comigo Eu cobro Cobro no ar, viu? É, cobro no ar, está em débito comigo Gente, a gente vai encerrar o Luiz Câmera Arte Com um clipe da banda Bede Maria Tayroni, que já esteve aqui no programa Com a música Ainda Sinto o Gosto Dela Lembre-se sempre Assista bons filmes Leia bons livros Ouça boa música Cuide do planeta Cuide da sua mente Do seu corpo Do seu coração Acompanhe o Luiz Câmera Arte Seja feliz Todos os dias Beijos Quando tudo terminou Disfacei, fantasiei, fingi Fugir do teu rabisco O momento é partir Quando não há posse O melhor é aceitar Nesse vasto reencontro Prontificado a escapar Há tempo eu não sinto gost dela Há tempo eu não sinto Mesmo querendo e sabendo que estou nela É uma voz que lateja na ausência do que existiu É o meu som É a minha voz É tudo o que for eu Entre lembranças e desvio Está fuga permanente O que já foi, se foi Deixa aí Há tempo eu não sei A tempo eu não sei O que já foi, se foi A tempo eu não sei Obrigado.